Segura essa moda assim ó Já faz tanto tempo que tudo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, oh vida de cão E aí? Tem alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Tem alguma coisa aí pra eu perder Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito Eu te jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta beceira Vem, vem! Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão É sempre assim A gente chega de arma transparente Jogo aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou liberar meus pensamentos aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Muito obrigado! Valeu! Obrigado Pensando o modão sofrido Apaixonado Abandonado Obrigado! Obrigado! Obrigado.